Nossa, que legue, velho Vamos lá, que o cara é um cara Aqui não dá para morar Não dá para morar Não dá para morar Não dá para morar Vamos lá. Meio difícil de fechar esse aqui, eu não vou fechar não, eu vou jogar feudal. É muito complicado fechar esse aqui, melhor eu vou fechar. Estou com vontade de... Jogar feudal, velho. Acho que é o que eu vou fazer também. Ah meu Deus, resetou a porra do viado. Tchau. 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 Eu já cliquei. 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 Alguém tem scout pra vir aqui? Esse amarelo... O cara passou um portal, não tá ligado? Fazer merda aqui Ó, tá indo com essa bicha Noinal, aqui na próxima Tive uma kurz E aí Tive uma É uma defra,,is Ficou Se inscreva, se inscreva, se inscreva e ative o sininho ил Ficou E aí Tive uma Tive uma Sequeiro, vai além de fazer isso? Não, não. Não, não. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que eu já dei dano o suficiente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Meu Deus. Olha isso, cara. Cavalo não adianta. Tchau. Acabou. É só assistir e acabar o jogo agora. É, aqui era um nato italiano, mas o que os camostadores que tem aí? Arma de cima, talvez. Toma no pulo, caralho. O cara tá com 10 mil pontos amarelo. Olha, ele chega perto. Italiano é isso aí. O que é que a gente tem que jogar? É, não tem que jogar o jogo agora. A gente tem que jogar o jogo agora. Deixa eu jogar o jogo agora. O que é que você vai jogar? Meu Deus... Eu sou de fazer a gente... É, eu sou de fazer a gente. Não, não. Eita puta do verde, olha lá, acabou a coisa italiana, matando o que sei que os caram do sabor, essa aí é pra acabar. Ai 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 ai, perdi até o ânimo de jogar hoje já, cara. Não tem comida pra fazer soldado, fazer como, caralho? Quem é que tá pedindo comida aí? Ai ai ai, eu, Franklin. Franklin. Ah, não, não tem condições isso aqui, caralho, tomar no cu, dá até um desânimo, cara. Que pariu, cara. Ai ai ai, eu vou dar meus recursos pra vocês, já tô passando raiva aqui, se aqui não tem graça nenhuma, vou dar meus recursos pra vocês. A gente tá com a pontuação muito perto ainda, pô. Faz arma de cerco, cara puta. Faz arma de cerco, cara puta. Faz arma de cerco atrás, cara. Vou fazer o que é pouquinho, primeiro eu vou tratar de ficar vivo. Vai ser foda, cara. Vai ser foda, coxa. Vai ser foda, cara. É foda e cήter. Pariu. Ai, Jesus. Ó, toca o sino aqui, ó. Ai, é o chinês. 26 aldeões, cara. Boa, recuou. Meu cachorro, vai aqui, hein. Se eu mereço um negócio desse. Se eu mereço um negócio desse. Se eu mereço um negócio desse. Emo, pítembaan Emo, pítembaan Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se alguém tiver russar aí, essa é a hora. Caralho, tem três caras aqui, pô. Red Velvet. Nossa, tô morrendo aqui. Tem muito, muito skin. Tem três caras aqui, pô. Será que essa puta não seria a melhor opção? É um... Eu? É. Vou fazer também. Tá. Tá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O vermelho está destruído, porém... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.